O DJ Diego deixa que a perna tremendo A tropa de campos deixa que a perna tremendo DJ Diego, só as braba né papai É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Chama duas, três safadas pra nós catucar sem dó E pode trepa pulando, fica mais novinha safadinha que hoje tu não tá só Vem pro tabuão da gereca por menor Vem pro tabuão da gereca por menor Então faz um movimento em cima da picadinha eu acredito Pode gatavã pode ter louca de lol Vem pro tabuão da gereca por menor Vem pro tabuão da gereca por menor Eu vou comer seu cununo, hoje eu te empurro tudo Eu vou comer seu cununo, eu vou comer seu cununo Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro Eu vou comer seu cununo, eu vou comer seu cununo Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro Eu vou comer seu cununo, eu vou comer seu cununo Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro Tu pique, bebe, bebe, tu já sabe o macete Que hoje a prova das mulheres é resistência no cacete Ô mulher, tu já sabe o macete Que hoje a prova das mulheres é resistência no cacete O DJ Diego deixa que a perna tremendo A tropa de campos deixa que a perna tremendo É sexta-feira, tô na bala, mas hoje eu não tô só Chama duas, três safadas pra nós catucar sem dó E pode trepa pulando, fica mais novinha safadinha que hoje tu não tá só Tem puta boa, muda, gente, eu não tô só Tem puta boa, muda, xeré capuz menor Então faz um movimento em cima da picadora Eu acredito, pode gata, mamãe, tô louca de lolol Tem puta boa, muda, xeré capuz menor Tem puta boa, muda, xeré capuz menor Eu vou comer seu cununo, eu vou comer seu cununo Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro Eu vou comer seu cununo, eu vou comer seu cununo Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro Eu vou comer seu cununo, eu vou comer seu cununo Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro Eu vou comer seu cununo, eu vou comer seu cununo Hoje eu te empurro tudo, tu vai pra outro No pique BBB, tu já sabe o macete Que hoje a prova das mulheres é resistência no cacete Ô mulher, tu já sabe o macete Que hoje a prova das mulheres é resistência no cacete